Que emocionante! Consegue me ver? Ei, pronta pra começar? Com certeza! Qual vamos experimentar primeiro? Ah, já sei! Uh, boa escolha! Isso parece bom! Adoro essas balas! Tô ansiosa pra experimentar! Vamos lá! Uh, está formigando! Tem uma festa na minha boca! Isso é ótimo! Sabia que você iria gostar! Continue enviando! Quero este aqui agora! Vamos lá! Você que manda! Hum, a balinha azul é demais! Isso é muito divertido! Espero que o gosto seja bom! Uou, incrível! Estou me divertindo muito! Veja só! Super legal, né? O que você achou? Não acredito! Hã? O que está acontecendo? Uh, credo! O que acabou de acontecer? Onde estou? Meu cabelo tá rosa! Uau! Finalmente te encontrei! Isso vai ser ótimo! Não acredito nisso! Meus sonhos estão se realizando! Hum, o cheiro é tão bom! E eu recebi um... Ah! É! Um cérebro? É pegajoso e mole! Ah, interessante! Uau! É um bolo! Mal posso esperar para experimentar! Hum, é melhor do que eu pensava! Quero mais! Quem precisa de colher? É pra isso que servem as mãos! Que coisa boa! Não consigo parar! Nunca comi nada parecido! Hum, hum, hum! Ah, o que foi? Ui, que nojo! Pegue isto! Obrigada! Quanta gentileza! Acho que já comi o suficiente! Tive uma ideia! Posso usar isso! Preciso de mais uma coisa! É uma patia de pão azul! Usei uma receita antiga de família! Vou cobrir com chocolate! Hum, um pouco mais! Acho que é suficiente! Vou provar! Um minha nossa incrível! Já ouviu falar em boas maneiras? Ok, é hora do cérebro! Estou me sentindo um zumbi! Ah, é uma obra-prima da culinária! Tão leve, macio! Eca! Você está comendo isso! É nojento! Ah! Ei, pare de gritar! Você está estragando o momento! Ok! Ah, não! Pare de comer esse bolo! Oh, ei, amiga! Isso é real? Te enganei! Você caiu direitinho! Não teve graça! Teve sim! Vamos só comer! Boa ideia! Pronta pra girar a roleta? Eu quero fazer isso! Quê? Nem pensar! Eu que vou girar! Tá, então vamos tirar a sorte! Bora lá! Ah, eu ganhei! Parece que eu é que vou girar! Ei, o que é aquilo? Ela caiu na armadilha! Posso girar a roleta! Isso, ganhei um chiclete! Espere! Você me enganou! Uau! Você viu isso? Deveríamos abrir! Não posso esperar mais! Peraí! É um inseto! Isso é alguma pegadinha? Né, né! Eu ganhei chiclete! E é da minha cor favorita! Não há nada melhor do que isso! Veja só! Uou! É gigante! Mas vou comer tudo! Devo comer isso? Ou preciso ser corajosa? Eu consigo! Ei, é bom! Adorei! Tem gosto de morango! Estou gostando muito disso! Vou só lamber ao redor do inseto! Vou fingir que não está lá! Que bom! Muito bom! Peraí! Acho que cometi um erro! Isso é ruim! Ah! Não acredito que comi isso! Oh! Ainda posso sentir o gosto! Que nojo! Haha! Você comeu uma barata! Vou ficar com chiclete! É hora da bolha! Veja isso! Vai ser enorme! Ei! Cuidado! Uou! Me empolguei demais! Mas não me arrependo de nada! Você está bem! Embora tenha sido hilário! E delicioso! Acho que foi engraçado! Vou fazer de novo! Eu não poderia estar mais feliz! Tenho muitos marshmallows! Está com inveja? Não! Dê uma olhada nisso! Eu tenho sorvete! É muito saboroso! Claro! Não importa! É uma guerra de poligares! Manda ver! Uhul! Ganhei! Oh! Você trapaceou! Eu posso girar a roda! Onde ela vai parar, hein? Uhul! Uma bebida! Gostei disso! Uou! Foi incrível! Vamos competir! Vou terminar primeiro! É muito bom! Hã? O que você disse? Ah! Fala sério! Eu não percebi! Prontinho! Você ainda não começou! Espere! O que está acontecendo? Ah! Já sei o que fazer! Fique quieta! Tem que funcionar! Ah! Pare de fazer isso! Chega! Que nojo! Por que você está fazendo isso? Bem, não preciso de um banho! Espere um pouco! Você conseguiu! Bom trabalho! Não vou beber isso! Tenho uma ideia melhor! Preciso de uma mini banheira! Vou colocar refrigerante nela! Acho que é suficiente! Agora vou pegar minha boneca! Está na hora do spa! Fique à vontade! Precisaremos de bolhas! Deixa comigo! Assim é melhor! Você merece! E aí, gostou? É bom, não é? Uh! Peraí! Também trouxe minha boneca! Eu sou a próxima! Eu primeiro, por favor! Obrigada! O que é isso? Parece super azedo! Eu serei a juíza! Uh! Isso! Vale a pena, certo? Como as pessoas comem essas coisas? Seu rosto! Tão dramático! Agora está doce! Nada mal! Hum! Emma? Cadê o seu autocontrole? Que viagem! Eu quero fazer isso de novo! Posso abrir o meu agora! Tcharam! Que macaquinho adorável! E ele está se divertindo também! Mas eu estou mais animada com os doces! Qual será o sabor? Vou experimentar todos! Hum! Que sabor de frutas! Ei! De onde vieram essas coisas? Vamos lá! Vamos tocar! Meus pobres tímpanos! Ok! Vamos ver o que ganhei! Olha! Balinhas explosivas! Adoro! Hora de abrir e começar a festa! Zip! Pronto! Partiu! Mandando ver! Uh! São tipo polos de artifício na boca! Isso é demais! Elas fazem tanto barulho! Eu amo isso! E você? O que ganhou? Não creio! Balinhas explosivas também! Mas de chiclete! Nunca foi bem nada assim antes! Aqui vamos nós! Como se diz? Manda ver! Uh! É de mastigar! E estoura também! Ei! Olha isso! Uou! Fazendo uma bola! Que esperta! Ei! Olha isso! Uou! Que explosão! Poxa! Zero necessidade de fazer isso, né? Eu vou mascar mais chiclete! Isso, Julie! Faz de novo! Só com uma bola enorme! Não dá mais pra segurar! É muito grande! Uou! O que houve? Ah! Joey? Onde você foi? Você tá aí? Ele tá sempre me deixando sozinha! Não creio! Acho que tô em órbita agora! Ei! Voltei! Que aventura maluca! Ai! Joey! Como assim? Uhul! Próximo desafio! Uhul! Olha só essas fatias de queijo! Tem muitos buracos! Deve ser queijo suíço! Simplesmente amo queijo! É melhor cheirar! É um queijo bom e chique! Dá pra saber pelo cheiro! Vem pro papai! Seu pedaço glorioso dos deuses! Vou te devorar todinho! Nossa! Parece muito bom mesmo! Tô com inveja! Ué! Abre o seu! Nossa! Amo essas balinhas! São tão miudinhas! É divertido chacoalhar a caixinha! Ok! Vamos abrir! E colocar tudo na minha boca! Doces, azudinhas e crocantes! Tive uma ideia ótima! Vou colocá-las no meu prato! Pronto! Acho que foi tudo! Agora vamos mergulhar uns marshmallows! O queijo tá tão bom! Adorei! Parece ótimo! Marshmallows com balinhas nerds! Hora de testar meu experimento! Queijo! 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 Cadê você? Joey? Joey? Cadê você? Oh! Vou primeiro de novo! Uhul! Pirulito de uva! Vamos desembalar! Pronto! Uau! Ele tem um compartimento que abre assim! É legal porque você pode guardar pra mais tarde se quiser! É de uva, claro! Muito bom! Olha o seu! Uhul! Cordão azedinho de limão! Uau! Que comprido! Como coube ali embaixo? Será que é muito azedo? Pronto! A caixa se foi! Agora tenho que abrir o saquinho! Não vou mentir! Mas tô bem empolgado pra experimentar! Deixa eu dar uma mordida! Uou! 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 Esse cordão azedinho é surpreendente! É incrível! Olha essas luzes! Uhul! Quem diria que o melhor clube ficava dentro da minha imaginação? Joey! Joey! Para! Você tá me chicoteando com esse cordão! Jum, 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 jum! Ridículo! Pelo menos tem o meu pirulito! Uhul! Tem algo acontecendo! Uhul! Não creio! Tô no clube da imaginação também! Ei! O Joey tá ali! Ah! Já vi o que ele tá fazendo! Ok! Sai do caminho! É minha vez agora! É assim que se faz! Uhul! Zil, 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 zil! É assim que eu tava? Credo! Você deveria começar de novo! Veja! Uma caixa de nerds! Esses doces são tão divertidos! Vou derramar um monte no meu prato! Feito! É hora de avançar! Eu vou lamber todas as balinhas! Olhe pra mim! Eu tenho um monte de balas na língua! Ai, eu amo esse gostinho azedo e doce! Ah, Emma? Você está bem? Ah, o que você está querendo dizer? É o seu rosto! Ah, deixa eu ver! Ei, sardas! Eu sempre quis ter sardas! São tão fofas! Você é tão engraçada às vezes! Uou! Quem precisa de nerds quando se tem um pirulito gigante? Parece muito gostoso! Perfeitamente delicioso! Ah, acabei de ter uma ótima ideia! Vou só deslizar isso aqui e agora vou rolar meu pirulito nas suas balinhas! Ei, ladra! O que você pensa que tá fazendo? Agora tem o melhor dos dois mundos! Ok, eu começo! Nossa, é a maçã roxa mais perfeita! Eu nem sabia que existiam maçãs dessa cor! É hora de provar! Oh, uau! Uau, uau, uau! É tão suculenta e crocante! Será que esse é o gosto da maçã da Branca de Neve? Tudo bem! É hora de ver qual de nós consegue acordá-la! Oh, uau! Ela é tão bonita! Como as flores da primavera! Ai, meu Deus! Aí vem o beijo! Não, não! Nada de acordar pra esse beijo! Tudo bem! Saia do caminho e deixe-nos tentar! Olá, donzela adormecida! Prepare-se para despertar com o meu beijo! Ah, tá tudo bem aí? Ei, acorda! Tudo bem, tanto faz! É hora de ver o que eu ganhei! Espere, o quê? Ela tem uma linda maçã e eu ganhei um olho e um palito? Ei, Wendy! Preciso de você aqui! Droga! Ela está pior ainda! Ah, ele piscou pra mim! Ah, eu já sei o que fazer! Vamos acrescentar os cílios! Como você está tão bonito agora? Ah, isso me deu uma ótima ideia! Aqui vamos nós! Aí vem meu próximo beijo de príncipe! Ei! Acorde! Espere! O quê? Ah! Ótimo trabalho, senhor olho! Agora vamos ver qual o seu gosto! Hum, parece uva! Nham! Hum, o que vestir? O que vestir? São sempre as mesmas roupas! Peraí! Veja essa combinação de cores! Lindo! O que vestir? O que vestir? mesmo! Passa pra cá, por favor! Minha vez! Nossa, eu vou ficar maravilhosa com essa roupa! Obrigada, Emma! Não, é minha! Eu que encontrei! Emma, você me deu! Minha! É minha! Minha! Peraí! Vamos tirar a sorte no canudinho! É o único jeito justo! Isso! Peguei o canudo maior! Eu merecia! Peguei o menor! Beleza! Deixa eu pular! Vamos ver o que tem aqui debaixo! Ah! Um balão? Como você vai comer isso? Bem, tenho uma ótima ideia! É só usar este alfinete! Opa! Tem alguma coisa dentro! Parece uma bola grudenta! Eca! Parece bem pegajosa! Que azar é eu ter tirado isso! Melhor ver o que está na minha bandeja! O que é isso? Bicho tóxico? Ah, é bala! Adoro bala! Ai, amei! Vou comer todas! Nossa! É acerto! O que? Olha só o que aconteceu com você! Você ficou roxa! Igual uma uva! Não! Eu não quero virar uma uva! Tô roxa! Ok, vou primeiro desta vez! Ei! Ganhei uma fanta uva! Isso é ótimo! Já tava mesmo com muita sede! Ah, hora de me refrescar! Oh, isso é muito bom! Ah, exatamente o que eu precisava! Olha o seu! Opa! Mas o que é isso? São... São copos de gelatina? Será? Não atendi! Hum! O cheiro é bom! Será que eu devo lamber? Uau! Eu tava super errada! Tive uma ótima ideia! Posso pegar sua fanta? Claro! Toma! Vou encher seu copo! Ótimo! Valeu! Hora da hidratação! Uau! Deve ter ficado bom mesmo! Ah! E agora? Comer o copo! Hum! Que coisa boa! Ei! Eu quero também! Hum! Você tinha razão! É muito bom! Dá pra beber e comer! Tudo de bom! Posso ir primeiro? Eba! Oh! Bananas! Minha fruta preferida! Peraí! Não é a banana de verdade? É bala? Bem! Eu gosto de bala também! Oh! É bem docinha e borrachuda! Hum! Sabor é fantástico! Bem! Parece gostoso! Vou abrir o meu! Oh! Ganhei um macaco roxo! Não pode ser! Ele bate os pratos também! Adorei! Ei! Espera! Tive uma ideia genial! Uau! Não foi uma boa ideia! Ei! Tive outra ideia genial! O que foi isso? É você! Haha! Caiu direitinho! Te peguei! Oh! Vamos lá macaco! Bora pegar uma banana! Oink! Bom trabalho amigão! Hum! O sabor é bom mesmo! Eu sei que é! Agora é sua vez de dividir! Ah! Claro! Com certeza! Aqui está! Aê! Valeu! Vou começar pela verde! Hum! É muito bom! Vou comer mais uma! Minha vez de ir primeiro de novo! Por que tem um repolho no meu prato? Quer dizer! Ele é roxo, mas... Vamos lá! Pois é! O gosto é como eu esperava! Você teve que comer repolho! Agora sua língua está roxa! Minha língua? Pode rir à vontade! Você nem abriu o seu! Oh! Eu ganhei... Nada? Quê? Não é justo! Peraí! Tem alguma coisa aqui! Isso! Uh! Ganhei uma coisa maravilhosa! Uma varinha mágica! Agora é hora de usá-la a meu favor! Varinha! Quero um chips! Isso! Deu certo! Uma tigela cheia de chips salgadinhos e crocantes! E é só o começo! Bom demais! Ah! Eu nem ligo! Ah! Tá bom! Pega a minha varinha emprestada se quiser! Eu super quero! Me ajuda! Varinha mágica! Legal! De um repolho pra um suculento hambúrguer! É bem melhor que repolho cru! Uhul! É muito, muito bom! Opa! Calma aí! Quero ir primeiro! Nem pensar! Eu é que vou! Desista! Tá bom! Então vai! Você é um anjo! Uau! Olha só isso! Parece uma poção mágica! Olha só a cor! Qual será o gosto? Vou provar! Hum! Nossa! Meus olhos! Não tô enxergando nada! Oh! Não tá resolvendo! Preciso de mais sombra! Isso deve ajudar! Agora sim! Sou bobinha! Você brilhou demais! Eu poderia até ter pegado um bronzeado! Experimente a sua! Lá vai! Hum! Tá boa! Não pode ser! Ah! O que aconteceu com o meu cabelo? Começou! Uh! Você tá usando lentes nos dentes! Só pode! Preciso tirar uma foto! Mas pegue o meu lado bom! Sempre quis mudar o meu cabelo! Uau! Que coisas lindas! Pode ir primeiro! Que suspense! O que é pra fazer com isso? Estouro o balão! Oh! Adorei! Opa! Isso foi super legal! Uau! Veja quantas bolinhas! É tão gostoso pegar nelas! Acalma! Vou comer uma delas! Minha nossa! Elas estouram dentro da boca! Tive uma ideia! Vou fazer uma bebida! Vou colocar as bolinhas dentro do copo! E depois despejar refri dentro! Você carrega isso na bolsa? Sim! Nunca se sabe quando vou precisar! Acho que ficou muito bom! Hum! Ah! Para! Me dá isso! Não! Você tá desperdiçando o refri! Você mereceu! Eu gostei! É uma mini vingança! Você é imatura demais! Enfim! Vou estourar o meu balão! Diretamente em cima da minha boca! Vai ser incrível! Não! Ah! Fala sério! Essa é a coisa mais engraçada que já vi na vida! Quanta injustiça! Pelo menos não preciso tomar banho mais tarde! Toma! Beba um pouquinho! Você vai gostar! Obrigada! Mas é só um pouquinho! Esses brinquedos são tão fofos! Ei! Ei, esse! Veja minha boneca! Oh! Espere um pouco! O que é isso? Isso já estava ali? Onde será que vai parar? Quanta emoção! Já tô ficando tonta! Vai ser divertido! Uau! Foi muito legal! Vamos abrir! Hã? Eu estava esperando outra coisa! Uma xícara de açúcar e corante? O que você ganhou? Hum! O que é que eu vou fazer com isso? Tô muito confusa! Ah! Tem um livro também! Uau! Deu uma olhada nisso! É mágico! Adorei! Espere! É dessa que eu preciso! Vou usar esse refrigerante! Primeiro passo, despejar na panela! Adorei a cor! Agora vou acrescentar o açúcar! E por fim, gelatina! Vou misturar tudo! Quero que a gelatina se dissolva! Em seguida adicionarei o corante! Não preciso de muito! Vou continuar mexendo! Hum! Acho que é suficiente! Veja essa cor! É tão bonita! Vou colocar nessas formas com formato de coração! Não quero fazer bagunça! Vou encher o molde até o topo! E farei o mesmo com o restante! Agora é só esperar endurecer! Já posso remover os corações do molde! Veja isso! Ficou lindo! Eu vi uma joia, Gina! É muito bonita! Qual é o sabor? Vamos descobrir! Uau! É deliciosa! Você tem muita sorte! O que eu vou fazer com isso? Espere! Você tá pensando o mesmo que eu? Primeiro vou ferver um pouco de água! Depois vou colocar em um copo! Agora eu preciso do açúcar! Ele vai pra dentro da água! Não vou usar tudo! Não quero que fique muito doce! Em seguida vou adicionar o corante! Algumas gotas devem bastar! Depois vou dar uma mexida! Estou esperando o açúcar se dissolver! É exatamente assim que eu quero! Tenho outro copo cheio de açúcar! Vou mergulhar o braço da boneca no líquido! E depois no açúcar! Quero ter certeza de que está bem coberto! Já posso retirar! Uau! Exatamente como planejei! É um pirulito de cristal! Parece muito bom! Experimente! Só se você experimentar meus corações! Hum! Parece ótimo! Estou ansiosa por isso! Eu fico imaginando o que virá a seguir! Tenho certeza de que a roleta nos dirá! Hum! O que você acha? Talvez seja algo bom! Onde está a comida? Ah! Assim está melhor! Vamos dar uma olhada! Ei! Nada mal! Destampe o seu! Ok! Aqui vai! Ah! Está faltando alguma coisa! Caramba! Que estranho! Mas pelo menos tenho biscoitos! E um plano especial em mente! Vou começar removendo os cantos! Quero que fique igual uma flecha! Depois vou mergulhá-lo neste copo de cobertura! Vou cobrir apenas a parte pontiaguda! O outro lado pode ser colocado em uma cobertura mais escura! Dê uma olhada! É um lápis de wafer! Vou colocar junto com os outros! A escola seria mais divertida com esses lápis! Que transformação inteligente! Vamos ver o sabor! Minha nossa! É incrível! Posso comer um? Por favor! Por favor! Não! São meus! Arranje um lanche para você! Quanto egoísmo! Espere um pouco! A S ainda tem muita cobertura! Hum! Pensando bem... É isso aí! É hora da pegadinha! Só preciso de mais uma coisa! Achei que esse livro teria mais fotos! O que é isso? Típico da Gina! Que lápis sem graça! Mas posso melhorá-los! Vou pegar isso! O crime perfeito! Vou colocar o glacê sobre os lápis! Vou voltar e avançar! Assim mesmo! Acho que tá bom! Agora é só esperar! Preciso que o creme seque! É! Já passou o tempo suficiente! É uma cobertura deliciosa e saborosa! E é toda minha! Hum! O cheiro é tão bom! Vou experimentar! Ah! Comi todos os biscoitos! Eu tava gostando deles! A vida pode ser tão cruel! Uou! Deu uma olhada nisso! Parecem tão bons! E amiga! Posso pegar um? À vontade! Você é um anjo! Espere só pra ver! Hã? Mas o quê? Ela caiu feito um patinho! Meu dente tá doendo muito! Tá muito ruim! Ups! Se eu fosse você, ficaria de boca fechada até ir ao dentista! Me desculpe por isso! Tô com um bom pressentimento! Hã! Você viu isso? Pó! Pó! Sou uma galinha! Pó! Pó! Muito engraçado! Ei! Estamos esperando! Legal! Vamos ver o que tem aqui! Vamos lá! Uau! São muitos ovos! Olhe pra eles! É a minha vez! Hã? O que é isso? Agora fiquei confusa! Posso comer um ovo? Não! Acho que não! Vou precisar de todos eles! Só preciso descobrir o que fazer! Ah! Não seja egoísta! Ok! Acho que estou pronta! Vou precisar de uma frigideira! Não sei como fiz isso! Mãos à obra! Vou começar quebrando os ovos! Quero separar a clara da gema! Calma! Quase consegui! A gema pode ir pra essa tigela! Agora eu preciso de um pouquinho só de gema! Posso usar esse ponta-gotas pra sugar! Isso torna muito mais fácil! Vou colocar na frigideira! Sempre fui uma excelente artista de ovos! Vou desenhar pequenas formas como essa! E vou espalhar pela frigideira! Agora vou despejar as claras em neve! Aí vou esperar que cozinhe! Acho que já está bom! Posso tirar do fogo! E colocar em um prato! Oh! Vejam só os coraçõezinhos! Estou com muita inveja agora! Isso está me deixando com fome! Mal posso esperar pra experimentar! Adoro ovos! E este aqui é uma obra de arte! Espero que o sabor seja tão bom quanto a aparência! Só uma maneira de descobrir! Delícia! Você tem muita sorte! Quer dizer... Veja o que eu tenho! Espere aí! Eu tenho uma ideia! Vou colocar a gelatina em uma tigela! Em seguida adiciono água! Isso é suficiente! Agora algumas gotas de corante! Vou misturar com um palito de picolé! Não quero que fique nenhum grumo no fundo! Ninguém gosta de gelatina com grumos! Vou usar um conta-gotas igual a Gina! Vou fazer um buraco na casca do ovo! E esguichar a mistura de gelatina dentro dele! Depois é só esperar endurecer! Vamos acelerar o processo! Acho que está pronto! Estou muito feliz com isso! Vou colocar em um porta-ovo! Agora vou abrir! Mais uma batida! É perfeito! Posso tirar a casca! Ah! Isso é tão bom! É um tanto relaxante! Ah! O que ela está fazendo? É um ovo de gelatina! É muito macio! Parece um brinquedo! Pois é, né? Ele é tão bonitinho! Espere! A roleta está girando! Estou muito nervosa! Tenho certeza de que tudo vai ficar bem! O quê? O que acabou de acontecer? Ah! Você está tendo um dia de cabelo ruim! O meu parece estar ok! Acho melhor você se olhar no espelho! Ou agendar uma visita ao salão! O que está acontecendo? Pelo menos temos comida! As coisas estão melhorando! Vai em frente! Abra! Ah! Isso é estranho! O que você ganhou? Vejamos! É um mapa! Espera aí! Acho que é um mapa do tesouro! Acho que tem uma missão! Te vejo mais tarde! Uou! Onde estou? Acho que estou perdida! Espere! Não acredito nisso! Parece delicioso! Hum! Saboroso! É melhor eu continuar! A trilha para aqui! Uou! Encontrei o tesouro! O X realmente marca o ponto! Adoro surpresas! Uou! É uma escova de cabelo! Esse é meu dia de sorte! É exatamente o que eu preciso! Espere! O que está acontecendo? Ufa! Consegui voltar! Oi, Gina! Veja! Encontrei uma escova! Meu cabelo vai ficar incrível! Está lindo! Espera aí! Isso tem cheiro de chocolate! E é chocolate! Está brincando comigo! Hum! O que eu vou fazer com isso? Ah! Já sei! Preciso preencher com alguma coisa! E essa cobertura será perfeita! Vou cobrir o molde com ela! Quero que entre em todos os espaços! Não quero perder nenhum ponto! Depois vou esperar endurecer! A qualquer momento! Agora posso tirar do molde! E esse! Veja o que eu tenho! Ai! Que legal! Agora posso escovar meu cabelo! Que beleza! Fico feliz que ninguém tenha me visto assim! Mais uma e pronto! Ai! Que alívio! Esse molde foi muito útil! Foi uma delícia! Seu cabelo está maravilhoso! Espere! Você me deu uma ideia? Espero que o sabor seja bom! Ah! Sim! É ótimo! E me diverti muito! Veja o tamanho desse pirulito! É enorme! Meu sonho se realizou! Ei! Cuidado pra onde aponta essa coisa! Tô ansiosa pra provar! Meu dentista vai me odiar! Hum! Tá gostoso! Isso vai demorar um tempão! Ei! Quer uma ajudinha? Claro! Pode ficar com esse lado! Você tem razão! Tá uma delícia! Uau! Temos tanta sorte! Já chega! Quero ver o que ganhei! Vai em frente! Opa! Ovos de ouro! Pensei que isso só acontecia em contos de fada! Posso comer um? Uau! Tem alguma coisa aqui dentro! Vamos abri-los! Em um, dois, três... Já! São doces! Muitos doces! Uhul! Pelo menos não é gema! Vou provar! É desse tipo de ovo que eu gosto! Não aguento mais esperar! Preciso comer! Hum! Tá uma delícia! Oh! Espera! Ema! Tente pegar a bala! Abra bem a boca! Au! Você precisa melhorar sua pontaria! Melhor! Mas ainda doeu! Para! Quero tentar também! Mire na minha boca, não no olho! Foi perto! Hã? Espera aí! Vamos jogar beisebol! Ótima ideia! Faça a sua melhor jogada! Um, dois, três... Ah... Não saiu como planejado! Relaxa! Tem mais! Vai! Ei! Cuidado! Acho que preciso praticar mais! Ok! Foco! Pronta? Um, dois, três... Ah! Oh, oh! Você tá bem? Ema! Fala comigo, amiga! Lá vou eu! Uau! Isso é maravilhoso! Mal posso esperar para experimentar! Hum! Tá muito bom! Tá super bom! Hora de comer mais um! Hum! Nossa! Tô empolgada! Ok! Lá vou eu! Eba! É pipoca! Aliás, marshmallows de pipoca! Ah! O que aconteceu com você? Acho que vou jogar um pouco de golpe! Uau! Então tá! Vou também! Ei! Isso é incrível, não é? Pois é! Então... Eu tô tentando jogar! Você consegue! Ah! Desculpe! Eu tô na sua frente! Só vou pegar esse lanchinho! Finalmente! Hora de fazer isso voar! Peraí! Peraí! Um segundo! O quê? Por quanto tempo vou ter que esperar? Tudo certo! Voltei! Pipoca torna tudo mais empolgante! Uau! Que tacada! Esqueça a pipoca! Peguei! Isso! Sucesso! É deliciosa! Ok! Isso foi muito impressionante! Beleza! Vamos ver o que temos agora! Excelente! Nada pode dar errado com o Cookies Milka! Vai ser uma delícia comer isso! Certeza! Uh! Adoro esses cookies! Quer saber? Vou fazer isso ficar ainda melhor! Vou colocar os cookies numa tigelinha! Assim! Em seguida, é só colocar o leite! Preciso medir a quantidade certinha! Agora é hora de amassar tudo! Ufa! Dá um trabalhão quebrar os cookies! O que você tá fazendo aí? Tá vendo? Virou um mingau de cookies! Próximo passo! Assar! Só preciso tirar esses pratos daqui primeiro! Por que guardamos obras de arte e malas aqui? Uma tábua de passar? Plantas também? Ufa! Precisamos de mais armários nessa casa! Muito bem! Agora é hora de assar! Mal posso esperar pra ficar pronto! Hora do toque final! Com confeitos de coração, nada pode dar errado! Hora de comer! Nossa! Ficou ainda melhor que antes! Tô louca pra ver qual é o meu! Oh! Acho que são bananas! Vou dar uma mordida! Ah! Ah! Ah não! Me desculpa! É... Sujou seu rosto e seu cabelo! O que acontece se eu comer três de uma vez? Ah não! Lá vem! Tô ainda mais suja agora! É... Acho que eu deveria ter previsto isso, né? Toma! Pega esse lenço! Peraí! É minha vez de abrir primeiro! Não entendi! É só um balão vazio! Acho que vou soprar! Ok! Já tem um pouco de ar! Hora do alfinete! Bora estourar! Ei! O que é isso? Acho que é uma jujuba! Não é muito, mas o gosto é bom! Olha! Ganhei um pacote de M&M's! Sem dúvida, bem melhor que um balão vazio! Hora de abrir o pacote e aproveitar! Vou começar pela azul! Ei! Pode me dar um pouquinho? Claro! Mas tenho que me certificar de que vamos dividir em partes iguais! Vou precisar dos meus óculos da exatidão! E da minha régua, claro! Ok! Essa parece grande demais, então é minha! Deixe-me checar essa aqui! Não mesmo! Não serve pra você! Tenho certeza de que uma delas vai servir! Acho que meus óculos não estão ajudando muito! Essa aqui precisa de uma inspeção cuidadosa! Acho que consigo partir essa ao meio com muito cuidado! Ah! Você tá falando sério? Uau! Obrigada! Uma enorme metade de M&M's só pra mim! Mas tá gostosa do mesmo jeito! Muito bem! Próximo desafio! Balinhas Nerds! Adoro! Ruxo e rosa minhas preferidas! Eu adoro abrir a caixinha e despejar direto na boca! Simples assim! É tão bom! Vou colocar o resto no meu prato! Perfeito! Prepare-se para a mágica! Tcharam! Bom trabalho! Vamos ver o que eu ganhei! Uh! Parece um ventilador de balinhas! Demais! Oh! Ei! Acho que tem alguma coisa aqui dentro! São balas, claro! E de coraçãozinho! Hum! Que delícia! E agora é hora do vento! Uau! Esse mini ventilador venta pra caramba, hein? Você tá incrível! Posso experimentar, por favor? Claro! Ok! Pode pegar! Uau! O vento... É mesmo muito forte! Acho que não deu muito certo com você! Bom, deixa pra lá! Toma! É todo seu! Ok? Última rodada! Pimenta! Hum! Essa é bem desafiadora! Olha o tamanho dessa coisa! Aposto que tem pimenta! Lá vou eu! Eu tava certa! É muito apimentada! Uau! Que sufoco eu passei agora! Mas acho que tô bem! Acho que vou ver o que ganhei! Uau! Que lindas! São tão molengas! E enormes também! Do tamanho dos meus olhos! Acho que preciso comer isso de um jeito especial! Hora de colocá-las no palito! Uau! Elas deslizam com facilidade! É como um churrasquinho, mas de doce! Delicioso! E suculento! Hora de comer mais um! Ups! Escorregou pelos seus dedos! Ai! Meus dedos! Ainda tão ardendo por causa daquela bala de pimenta! Toma! Isso vai ajudar a aliviar! Uau! O que tem nessa bandeja? Ei! Tire as mãos daqui! Eu que destampo a minha bandeja! Haha! Perdeu! Ah! É isso que dá mexer nas coisas dos outros! Hora de ver o que tem aqui embaixo! Ah! Um... Um olho? Parece ser de jujuba! Sabe de uma coisa? Gostei! E o cheiro tá ótimo! Você pegou aquele olho? Não ficou com medo? Eca! Não acredito que você comeu ele! Boca de olho! Você se assusta à toa! Ai meu Deus! Você é maluca! Ei! Destampo a sua! Vamos ver o que tem aí debaixo! Tomara que não sejam mais olhos! Upa! Nenhum olho à vista! Eba! Que lindo! E parece estar uma delícia! Nossa! Parece mesmo estar super gostoso! Quero provar! Ah! Não mesmo! Isso é meu! Veja! Veio até com o hashi! Hora de provar esse lindo sushi doce! Ai! Uma delícia! Meu Deus! É a melhor coisa que eu já comi! Os olhos deles são fechados! É minha chance! Direto pra minha boca! Ei! Um dos meus sushi sumiu! Você sabe onde ele foi parar? Eu não faço ideia! Sinto muito! Vem! Pelo menos tenho mais! Só resta um! É minha chance! Isso! Peguei! Ela jamais saberá que foi eu! Hum! Que maravilha! Ei! Meu último sushi sumiu! Aposto que foi você! Desculpe! Não fui eu! Eu não sei o que aconteceu! Foi você sim! Seus dentes estão sujos de roxo! Opa! Ei! Espere! Eu vou fazer o nido nité! Confere só! Eu ganhei! Lixo tóxico! O quê? Ah! É doce e azedo! Eu amo isso! Parece tão bom! Eu me pergunto se é muito azedo! É hora de descobrir! Uau! É super azedo! E tão bom! Eu vou comer todos de uma vez! Isso vai ser épico! Eu vou comer todos de uma vez! Não! Você está bem? Uau! Que emoção! Eu espero ter algo tão legal assim! Não! Só vou tomar de volta! O que aconteceu? Está tudo bem? É ruim! É muito, muito ruim! Eu vou te mostrar! Não! Feche isso! Imediatamente! Um momento! Eu volto já já! Ok! Agora estou pronta para lidar com essa aranha! Abra! Estou pronta! Ei! Espere um segundo! Não acho que seja uma aranha de verdade! Ah! Você tem razão! É uma aranha de goma! É cheiro de uva! Espero que tenha um gosto tão bom quanto o cheiro! É verdade! É muito bom! Uau! Algo está acontecendo! Acho que tenho poderes de ter de aranha! Uau! Não acredito! Isso é incrível! Sim! Eu sou a rainha aranha! Opa! Desculpe! Você está me zoando? É... Acho que me empolguei um pouquinho demais! Sério! Como isso foi acontecer? Quem disse isso? É você? Annie! Ufa! Onde você foi? Diga a minha voz! Precisamos pensar em um plano! Cadê você? Annie! Oh! O que é isso? Esbarulho de objeto caro! Emma! Pare quieta! Encontrei o prato! Apesar de não ter ideia do que seja! É macio! É gosmento! Mas o cheiro é bom! Tomara que não seja nada nojento! Hum! Gostei! Espera! Estou enxergando! Uau! Que legal! E esse óleo de gelatina é todo meu! Hum! Eu poderia passar o dia inteiro comendo isso! Espera! Tem algo acontecendo! Estou livre! Não acredito! Emma! Ei! Vem cá! Ups! Deixa eu te ajudar! Ah! Acho que me perdi! Vamos tirar essa venda! Hum! Já sei o que fazer! Você precisa comer isso! Vou te ajudar! Abra bem a boca! Isso! Agora dê uma mordida! O que é isso? Continue! Hum! Isso é bom! Nossa! Deu certo! Obrigada, Annie! Oh! Que sujeira é essa? Por onde você andou? Nem sei responder essa pergunta! Conseguimos! Vamos acabar de comer! Aqui está! Preciso da receita desse óleo! Pois é! São ótimos! Pronta! Um, dois, três! Essa corrida está na mão! Sem chance! Eu é que vou ganhar! Uhul! Eu ganhei! O que aconteceu? Por que meu cabelo ficou azul? Ava! É melhor eu ir procurá-la e rápido! Gabi! Você também está aqui! Uau! Acho que estamos em um desafio! Vou dar uma espiadinha! Uhul! Vou trocá-los imediatamente! Feito! Ela nunca vai ficar sabendo! Nós estamos preparadas? Vamos ver! Eu ganhei sorvete! Mal posso esperar para provar! Isso vai ser tão bom! Eu tenho certeza! Ai meu Deus! Uau! Olhe para essas guloseimas! Isso está ficando frio! E você diz isso para mim? Estou morrendo de frio! Ai meu Deus! É aqui! Você precisa se aquecer! Uma touca também! Isso vai ajudar! Obrigada! Assim está muito melhor! Ok! Voltando ao meu sorvete! Ei! Por que você tirou o meu sorvete de mim? Nem pensar! Já chega! Se precisar de mais doce, pode ficar com isso! Tá! Tudo bem! Acho que posso seguir com o meu lanche! Isso é uma delícia, né? Muito bom! Eu não consigo parar de comer! Legal! Também vou pegar um punhado! Ei! Está vazio! Ah não! Só sobrou um! Pode ficar com ele! Não, não! Tudo bem! Pode pegar! Tudo bem! Oh! Veja o que eu posso fazer! Uau! Isso é incrível! Perfeito! E aqui está! Tem um presente pra você! Uau! Muito obrigada! O que você acha que teremos a seguir? Quer dizer... Não tem nada aqui! Talvez esteja escondido embaixo dos pratos? Não parece! É, isso aqui é apenas um prato vazio! Gabi! Talvez só precisemos fechar os olhos! Nada ainda? Não deve demorar muito, eu acho! Uhul! Funcionou! Olha os nossos pratos! Uau! Eu acho que é uma loção! Estou pronta pra experimentar! Vou espremer um pouquinho na minha mão! Pronto! Já deve ser o suficiente! Agora vou esfregar! Hum! Essa loção é meio estranha! Eiva! Ai meu Deus! Não é loção! Hahaha! Que engraçado! Muito engraçado! Hahaha! Olha! Observe o que eu vou fazer com isso! Viu? Não é loção! É goma de mascar! Ah! Tudo bem! Olhe pra mim! Vou fazer uma bola! É legal! É uma grande bola! Gabi! Pare! Ah! Oh não! Eu tenho goma de mascar por tudo agora! Agora nós as duas estamos cobertas de chiclete! Estamos ridículas! Preparada? Vamos fechar os olhos de novo! Yay! Funcionou de novo! Parece que é mais chiclete! Sim! O seu tá cortado em pedacinhos! O cheiro é tão bom! Está na hora de começar! Gostoso! Isso é tão bom! São tantos! E eles são tão bonitos também! Tudo bem! Vou recolher tudo isso! E agora vou apertar bem! Sim! Olha só essa enorme bola de chiclete que eu fiz! Tudo bem! Vou fazer uma bola! Ah! Ah! Que bola impressionante! Eu me pergunto quão grande eu consigo fazer! Uau! Minha nossa, Ava! Isso foi tão engraçado! Ah, é? Bem, talvez seja a hora de outro tipo de desafio! Ok! Eu começo então! Me dê um segundinho! Quando quiser, Gabi! Aqui vou eu! Ah! Opa! Isso não foi muito bom! Certo! Deixe-me tentar de novo! Vamos bola! Criança, por favor! Mais uma vez! Eu sei que consigo! Eu sei! Opa! E voou super longe também! Bem, parece que agora é minha vez! Lábios, vocês estão aquecidos e prontos para a ação? Talvez você possa simplesmente fazer a bola agora, Ava! Tudo bem! Estou pronta! Aqui vou eu! Uau! Uau! Espera um segundo! Ava! 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 Você está começando a flutuar! Estou a bola! Ava! Não sou matado! Ah! Ela se foi! O que eu devo fazer agora? Está na hora do próximo desafio! Uau! Olha só essa pilha de chicletes! Hã? Eu só ganhei um chiclete! Isso não é justo! Ava! Esse chiclete é delicioso! Hum! Tão bom! Eu preciso de mais! O quê? Gente! Isso não é justo! Acho que vou comer meu único chiclete então! Ai! Eu ganhei um único e adoro como uma pedra! Peraí! Tive uma ideia! Haha! Posso fazer uma brincadeira legal com esses dentes falsos! Hihi! Vou só pegar um dente falso! E juntá-lo ao chiclete! Só mais um pouquinho! Aqui vamos nós! Pegadinha prontíssima! Essa pode ser a melhor pegadinha que já fiz! Lá vai ela! Ela escolheu errado! Ela está demorando uma eternidade! Acho que tenho que esperar! Ela pegou! Chegou a hora! Ai! O que foi isso? Por que está tão duro? Ai meu Deus! Um dente! Meu dente! Haha! Hilário! Olha, Gabi! Não se preocupe! Está vendo? Outro dente? Oh! Haha! Sacanagem! Vamos ver! Uau! Veja isso! Parecem ótimos! Não pode ser! Pinky Pocky! Estou mais do que animada! E são muitos! Um prato cheinho! Olha! Eu sou o Sr. Bigode! Uh! Eu daria um ótimo Wolverine! Eu sou uma morça! Buu! 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 Gabi! Que tolice! E eu estou com ciúmes! O seu é tão fácil de brincar? Ah! Já sei! Eles vão para a ponta dos meus dedos! São tão macios! Haha! Travesseiro de dedos! É hora de comer! Uh! Olhe para essa fileira! Nham! Hum! Oh! Nham! Veja isso! Sim! Acertei de primeira! Uh! Legal! Isso foi impressionante! Obrigada! Obrigada! Ei! Sim! Eu tive a mesma ideia! Vamos lá! Rachis Pocky! Aqui vamos nós! Usar doces para comer doces! Incrível! Aqui vamos nós! Hum! Eu queria que tivéssemos mais! Ei! Espera um segundo! Vou comer meus rachis! Ah! É mesmo! Me esqueci completamente! Aqui! Vamos comer tudo isso também! Tão crocante! Ei! Onde estão os lanches? Uau! Você viu? Caiu do céu! Uou! Uma caixa inteirinha de chiclete! É aqui! Vou abri-la! Não! Quem abre sou eu! Deixa que eu faço isso! Uou! Sim! Eu ganhei! Ei! Espera um segundo! O quê? Eu fiquei azul! Ah! Entendi! Trocamos de cor! Bem! Acho que é isso que ganhamos por brigar! Parece que as coisas são assim agora! Vamos! Pare de se lamentar! Vamos dar uma olhada nesse chiclete! Ei! Talvez possamos uni-los novamente! Bem! Acho que vale a pena tentar! Tudo bem! Feche os olhos e faça um desejo! Ok! Já chega! Funcionou? Não! Droga! Ainda estamos com as cores erradas! Espere! Precisamos trocar as cores dos chicletes também! Tudo bem! Vamos conferir os chicletes! Bem! É melhor provar um desses! Vou tentar fazer uma bola! Talvez ajude! Ops! Ah! Ei! A bola estourou e voltei a ser azul! Sim! Não acredito! Eu tenho que tentar também! Tudo bem! É hora de explodir uma bola! Sim! Funcionou pra mim também! Eu amo muito ser rosa! Conseguimos! Toca aqui! Você ou eu? Tudo com você, garota! Tcharam! Parece uma pasta de dentes! E vem com uma escova também! Mas algo me diz que esse gosto é muito melhor do que o normal! Oh! Uma delícia cítrica! Uma boca limpa é uma boca feliz! Igualzinho ao que eu faço em casa! Parece bom pra mim! Oh! Eu sinto que está funcionando! Como eles estão? Veja só como brilham! Uau! Obrigada, garota! Chega de escovação! E agora é só comer! Minha vez! Estou tão animada! Nunca diga não a um pouco de autocuidado! Pele lisa? Aí vou eu! Acho que essa é a maneira certa! Legal, hein? Isso é de uva? Eu acho que essa coisa é comestível! E o gosto é mesmo ótimo! Última mordida! Gostoso! O que há de errado com o seu rosto? Talvez você deva se olhar no espelho! Uau! Você acha que é permanente? Socorro! Ei! Eu começo dessa vez! Ah! Um cupcake cheio de olhos! Por que eu continuo ganhando coisas com olhos? Eu não sei quanto a isso! Opa! Ok! Acho que são balas! O cheiro é tão bom! Agora fiquei animada! Bem, tá legal! Que seja! Eu vou ver o que eu ganhei! Uau! Eu tenho um pirulito de soco! Ei! Espere um segundo! Eu acho que não tá funcionando! Ela foi nocauteada pelo próprio doce! Senhorita, eu tenho medo de olhos doces! Sim, bem! Falando em olhos doces... Agora é minha chance! Um soco de cupcake! Que delícia! Tá brincando! Você está animadinha demais! Ei! Olha! É bala! E é uma delícia! Essa rodada foi ótima! Lá vou eu! Uau! Isso é maravilhoso! Mal posso esperar para experimentar! Hum! Tá muito bom! Tá super bom! Hora de comer mais um! Nossa! Tô empolgada! Ok! Lá vou eu! Eba! É pipoca! Aliás, marshmallows de pipoca! Ah! O que aconteceu com você? Acho que vou jogar um pouco de golpe! Uau! Então tá! Vou também! Ei! Isso é incrível, não é? Pois é! Então... Eu tô tentando jogar! Você consegue! Ah! Desculpe! Eu tô na sua frente! Só vou pegar esse lanchinho! Finalmente! Hora de fazer isso voar! Peraí! Peraí! Um segundo! O quê? Por quanto tempo vou ter que esperar? Tudo certo! Voltei! Pipoca torna tudo mais empolgante! Uau! Que tacada! Esqueça a pipoca! Peguei! Isso! Sucesso! É deliciosa! Ok! Isso foi muito impressionante! Beleza! Vamos ver o que temos agora! Excelente! Nada pode dar errado com o Cookies Milka! Vai ser uma delícia comer isso! Certeza! Uh! Adoro esses cookies! Quer saber? Vou fazer isso ficar ainda melhor! Vou colocar os cookies numa tigelinha! Assim! Em seguida, é só colocar o leite! Preciso medir a quantidade certinha! Agora é hora de amassar tudo! Ufa! Dá um trabalhão quebrar os cookies! O que você tá fazendo aí? Tá vendo? Virou um mingau de cookies! Próximo passo! Assar! Só preciso tirar esses pratos daqui primeiro! Por que guardamos obras de arte e malas aqui? Uma tábua de passar? Plantas também? Ufa! Precisamos de mais armários nessa casa! Muito bem! Agora é hora de assar! Mal posso esperar pra ficar pronto! Hora do toque final! Com confeitos de coração, nada pode dar errado! Hora de comer! Nossa! Ficou ainda melhor que antes! Tô louca pra ver qual é o meu! Ah! Acho que são bananas! Vou dar uma mordida! Ah! 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 Ah não! Me desculpa! É... Sujou seu rosto e seu cabelo! O que acontece se eu comer três de uma vez? Ah não! Lá vem! Tô ainda mais suja agora! É... É... Acho que eu deveria ter previsto isso, né? Toma! Pega esse lenço! Peraí! É minha vez de abrir primeiro! Não entendi! É só um balão vazio! Acho que vou soprar! Ok! Já tem um pouco de ar! Hora do alfinete! Bora estourar! Ei! O que é isso? Acho que é uma jujuba! Não é muito, mas o gosto é bom! Oh! Olha! Ganhei um pacote de M&M's! Sem dúvida bem melhor que um balão vazio! Hora de abrir o pacote e aproveitar! Vou começar pela azul! Ei! Pode me dar um pouquinho? Claro! Mas tenho que me certificar de que vamos dividir em partes iguais! Vou precisar dos meus óculos da exatidão! E da minha régua, claro! Ok! Essa parece grande demais, então é minha! Deixe-me checar essa aqui! Não mesmo! Não serve pra você! Tenho certeza de que uma delas vai servir! Uf! Acho que meus óculos não estão ajudando muito! Essa aqui precisa de uma inspeção cuidadosa! Acho que consigo partir essa ao meio com muito cuidado! Ah! Você tá falando sério? Uau! Tá gostosa do mesmo jeito! Obrigada! Uma enorme metade de M&M's só pra mim! Mas tá gostosa do mesmo jeito! Muito bem! Próximo desafio! Balinhas nerds! Balinhas nerds! Adoro! Ruxo e rosa minhas preferidas! Eu adoro abrir a caixinha e despejar direto na boca! Simples assim! É tão bom! Vou colocar o resto no meu prato! Perfeito! Prepare-se para a mágica! Tcharam! Bom trabalho! Vamos ver o que eu ganhei! Uh! Parece um ventilador de balinhas! Demais! Oh! Ei! Acho que tem alguma coisa aqui dentro! São balas, claro! E decoraçãozinho! Hum! Que delícia! E agora é hora do vento! Uau! Esse mini ventilador venta pra caramba, hein? Você tá incrível! Posso experimentar, por favor? Claro! Ok! Pode pegar! Uau! O vento... É mesmo muito forte! Uh! Acho que não deu muito certo com você! Bom, deixa pra lá! Toma! É todo seu! Ok! Última rodada! Uh! Essa é bem desafiadora! Olha o tamanho dessa coisa! Aposto que tem pimenta! Lá vou eu! Ah! Eu tava certa! É muito apimentada! Uau! Que sufoco eu passei agora! Mas acho que eu tô bem! Acho que vou ver o que ganhei! Uau! Que lindas! São tão molengas! E enormes também! Do tamanho dos meus olhos! Acho que preciso comer isso de um jeito especial! Hora de colocá-las no palito! Uau! Elas deslizam com facilidade! É como um churrasquinho, mas de doce! Delicioso! E suculento! Hora de comer mais um! Ups! Escorregou pelos seus dedos! Ai! Meus dedos! Ainda tão ardendo por causa daquela bala de pimenta! Toma! Isso vai ajudar a aliviar! Eu vou abrir primeiro! Uh! Quanto roxo! Eu amo essa cor! Uma pilha toda de marshmallows fofos e roxinhos! Eles me parecem deliciosos! Vou provar um! Hum! Que delícia! Amei! Ei! Quer um? Mesmo? Claro! Valeu, Julie! Ai! Você tem razão! São ótimos e fofinhos! Por que não é do céu? Aqui vou eu! Aham! É uma abelha! Que assustador! Espera! Uma abelha? Ah! Deveia as abelhas! Ah! Mas ela ir embora! Tenho medo! Eca! Ah! Espera por mim, senhorita abelha! Pelo menos tem esses marshmallows pra eu fazer companhia! E me alimentar! Uau! Olha todo esse mel! Descei! Parece muito bom! Não! Não dê doces aos esquilos! Ah! Você voltou! E trouxe uma tigela de mel! Sim! Trouxe! E um potinho de confeitos! Uau! Você tá pondo um montão! Ficou fantástico! Sim! O pote todo é a quantidade perfeita! Agora veja o meu próximo passo! Vou mexer com esse bastão de mel! Eu amo ficar dentro de girar e misturar! Ok! Chega de mexer! Agora vamos usar a garrafa e o funil! Que show! É tão divertido de assistir! Vou colocar o mel no funil e encher a garrafa! O mel é espesso! Vai levar um tempão! Tcharam! Tá pronto! Agora ele vai pro freezer! Freezer? Mesmo? Preciso ver de perto! Muito bem! Já ficou tempo suficiente! Sim! Tá lindo e congelado! Hora de abrir a garrafa! Vou dar uma apertada! Ei! Olha! Tá saindo! Não dá mais pra esperar! Vou dar uma mordida! Uau! Parece realmente bom! Por que você não vai primeiro, Julie? Não! Você é primeiro dessa vez! O que é isso? Não entendi! É comida? Melhor olhar de perto! Eu não sei! É meio misterioso! Uau! Tá deslizando! É escorregadio! Mal consigo mantê-lo no prato! Não faça isso! Não escorregue pra fora do prato! Isso! Direto pra minha boca! Uau! É bem azedo e meio ácido! Abre o seu! Olha! Ganhei mentos de uva! Nunca comi desses antes! Não sabia que tinha de outros sabores! Oh! Que inveja! Amo coisas com sabor de uva! Vou provar um pra começar! Julie! Ah! Quer um? Ok! Aqui vai! Ah! Tá fugindo! Espera! Haha! Pega essa! Aí! Aham! Isso aí! Te peguei! Pode vir! Beleza! Vou sacar! Toma essa com uva de boxe! Ora, papá! Toma! Vou compartilhar sua arma com um garoto humano! Ei! Que isso, cara! Ei! Envie boas vibrações pra essa coisa aqui! Uau! Nunca vi um donut tão grande! É maior que a minha cabeça! Ah... Onde isso começa? Isso funciona! Hum! Mirtilo! Tão bom! Eu não consigo parar! É tão doce e delicioso! Hum! Eu poderia comer isso todos os dias! Uau! Isso foi uma jornada! Aham! Eu nunca vi nada igual! E pra mim? Ursinhos de marshmallows! Isso vai ser bom! É tão pegajoso! Na verdade, tem uma ideia melhor! Desculpa! Olha só eles todos alinhados! E são todos pra mim! Só preciso de um pouco disso! Ah, sim! Vou derramar aqui! Até parece uma cachoeira de mel! Agora meu estômago está realmente roncando! Hum! É tão fofo e doce! Vai em frente e abra o seu primeiro! Certeza? Bem! Então tá! Oh! Parece que ganhei em pirulitos roxos! Hum! Deixa eu olhar de perto! Ah, ok! Não tenho nojo! Vou pegar um desses! Lá vou eu! Hum! É bom demais! Com gostinho de uva! Legal! Acho que é a minha vez agora! Hum! Ganhei em balas ácidas! Uau! Tô super empolgada pra provar! Parecem garrafas de refrigerante! Adorei! Ok! Acho que devo abri-las pelo fundo! Ok! Agora posso provar! Vou despejar um pouco do pozinho na minha língua! Uuuh! Que delícia! Amei! Ei! Posso provar também? Ah! Tá bom, guloso! Pode pegar! Eba! Ótimo! Vou colocar esse pó no vaso sanitário! Lá vamos nós! Enchi o vaso todo! Beleza! Hora de mergulho nesse pozinho! É isso aí! Cobriu tudo! Legal! Gostei da ideia de misturar os dois! Vamos abrir juntos! Uou! Mais um pirulito! Acho que vai ser bem legal também! É só apertar o botão que ele dá um soco! Muito bem! Hora de provar o doce! Parece gostoso! Bora provar! Legal! É super delicioso! Parece bom mesmo! Ganhei uma galinha! Ela é tão fofinha! Vou fazer um cafuné na cabeça dela! Não acredito! Ela bota ovos! Olha essas cores! Que demais! Ok! Hora de provar um ovinho! Hum! Super saboroso! Pera aí! Tem algo errado! Oh não! Oh não! Oh não! Botei o ovo! Como é que é? Você virou uma galinha? Não! Pera aí! Minha luva de boxe vai ajudar! Que diabos é isso? Foi mal, Luvinha! Existe uma coisa mais forte que você! Será que estou tomando muita vitamina? Não tenho ideia! Damas primeiro! Obrigada! Já você insiste! Opa! Olha isso! É muito lindo! É um catavento colorido! Vou ligar! Olha como ele gira! É ótimo para refrescar também! Muito bem! Hora de provar essa delícia! Hum! Cada cor tem um sabor! O que tem no seu prato? Opa! É um ioiô! E dos bonitos! Gostei! Adoro ioiôs! Ok! Vamos ver se ainda me lembro das manobras! Minha nossa! Está girando rápido demais agora! Pois é! Perdi o controle! Ups! Me ajuda! Ah meu Deus! Relaxa! Vou cortar a linha! Um cortezinho aqui! Mais um ali! Ufa! Pronto! Você está livre! Valeu! Chega de ioiô por hoje! Mas ainda tenho balinhas para provar! Vou... Respejar tudo na minha boca! É ótimo! Quem precisa de ioiô quando se tem balas? Brinquedos com balas são tudo de bom! Eu quase não acreditei! Ele trouxe a mãe dele para o encontro! Suas bebidas! O que é isso? Credo! Um rato! Cuidado! Sério? O que aconteceu? Uau! Isso é incrível! O que está acontecendo? Eu tenho uma ideia! Uniduni... Quem vai primeiro? Ah, você! Eba! Isso é tão empolgante! Hum! Isso parece gostoso! Não ainda! Deixa eu tentar uma coisa! Eu não sabia que você tocava! Uou! Isso é super legal! Faz ela subir até minha boca! Hora de um solo! Continue! Isso! Conseguimos! Super legal, hein? Ok! Minha vez! Uau! Uma coroa! Eu sempre quis ser uma princesa! Mas cadê meu príncipe? Você vai comer ela? É claro! Hum! Agora sim! Mas estou sentindo uma coisa estranha! Não pode ser! Meu sonho está se realizando! Esse vestido é maravilhoso! Também acho! Espera aí! Adoro esse batom! O que mais vai acontecer? Que empolgante! Uma tiara? Você está vendo isso? Combinou com você? Já chega! Vou comer tudo de uma vez! Lembre-se de mastigar! Acho que você precisa ver isso! O que é? Uh! Hum! Gostoso! Ok! Isso é estranho! Aceita um? Ei! Pedra, papel, tesoura? Isso! Ganhei! Snip, snip! Lá vou eu! Ganhei um coração gigante! Espero que o gosto seja bom! Hum! Ela é vinho! Muito bom! Adorei! Ok! Minha vez! Oh! Mini corações! Que gracinha! Espere aí! Isso é muito interessante! Ele é tão gato! Acho que vale a pena tentar! Preparar! Apontar! Já! O que foi isso? Foi por pouco! Esse vai dar certo! Da próxima! Aposto! Cuidado! Quem diria que química seria tão divertida? Ok! Meu último coração! É isso! Não me decepcione! Não! Você está bem? Talvez eu possa ajudar! Toma! Tente com isso! Tem certeza? Valeu, amiga! Lá vou eu! Ai! Ei, gatinho! Você é minha alma gêmea! Meu coração está transbordando de amor! Peraí! Você não! Ela! O quê? Não! Era pra você se apaixonar por mim! Ah! Não vai rolar, amigão! Quem é que precisa de homens? A gente não! Hum! Ei! Esse é meu! Você já tem o seu! Ok! Legal! Chiclete! E fiquei com inveja agora! Deixa eu dar uma olhada no meu! Um monte de chiclete! Isso não é justo! Como? Mas... Sinto muito! Estou ocupada comendo! Hum! Estive pensando... Bem melhor! Você podia dividir! Beleza! Vou comer só o meu mesmo! Aposto que está uma delícia! Na verdade, o sabor é incrível! Oh! Tive uma ideia! Se eu enrolar... Haha! Veja! Parece uma boca! Uau! O que você está fazendo? Você vai ver! Está quase pronto! Pronto! É impressionante, não? Uma bola gigante de chiclete! Posso pegar? Tive uma ideia melhor! O quê? Não! Não faça isso! Por favor! Strike! Por que você fez isso? Vote aqui! Para! É minha vez! Por favor! Uau! Olha só pra isso! Parece uma varinha mágica! Uau! Tem uma também! É tão brilhante! Espero que o gosto seja bom! Ah! Socorro! O que foi? Está tudo bem? Acho que preciso de um dentista! Isso não está legal! Você está ridícula! Meus dentes! Esse é tão engraçado! Eu sei! É hilário! Acho que é melhor tentar! Pensando bem, vou usar este martelo! Será uma boa forma de aliviar o estresse! Nem preciso malhar! Que divertido! Cuidado! Uau! Veja só isso! Um anel maravilhoso! É enorme! Fiquei com inveja! Não fique! Ainda não terminei! Deixa eu voltar ao trabalho! Tcharam! Veja só essas pedrinhas! Eu queria um anel! Vem cá! Abra bem a boca! Uau! Que chique! Um sorriso de um milhão de reais! Pronta? Já! Uau! Tem tantas coisas! Vou provar essa aqui primeiro! É tudo tão bom! Ah! Um canudinho? Hum! Tive uma ótima ideia! Ei! O que foi? Tô comendo! Vamos fazer um coquetel! Ótima ideia! O que a gente vai colocar dentro? Tudo! Já pra dentro! Vai ficar ótimo! Mais um pouquinho dessa bala! E agora o refrigerante! Estou ansiosa pra provar! Veja só a cor! Agora o ingrediente final! Pronto! Ficou perfeito! Legal! Minha vez! Um pouco disso! Ah! Isso vai dar sabor! Mais um pouquinho! Acho que já é suficiente! Agora eu preciso colocar isso também! Acho que dá! Não posso esquecer do refrigerante! Uau! Parece tão refrescante! Ok! Acho que estou quase acabando! Tchim tchim! Eu poderia tomar isso o dia todo! Meu drink ficou maravilhoso! Quer trocar? É tão azul! Delícia! Valeu! Deixa eu experimentar sua bebida! Ah! Não! Que sacana! Já sei como dar uma lição nela! Ok, sapinho! Faça o seu trabalho! O que foi isso? Nada ali! Deu certo! Peraí! Não está se mexendo! Engraçadinha! Talvez eu deva dar um beijinho nele! Isso funciona em contos de fadas! Tem alguma coisa acontecendo! Ok! Por essa eu não esperava! Senhorita! Uau! Que cavaleiro! Cheque bate! Eu vou primeiro! Um batom! Bem que eu precisava! E a cor é linda! Vou passar! Ficou bom? Peraí! Está sentindo esse cheiro? Acho que é chocolate! E é! O gosto é... É incrível! Uau! Minha vez! Ah! Nuvenzinhas! Que cheirinho bom! São super leves! Legal! Peraí! Tive uma ideia! Ei! Já sei! Deixa eu pintar essas nuvens! Ótima ideia! Vai ficar lindo! E o gosto vai ficar fantástico! Pronto! Uhul! Olha! Ah não! Acho que não foi uma boa ideia! Me abraça! Tô com medo! Veja! Balas! Essa é a melhor tempestade que já vi! E quem precisa de guarda-chuva? Vamos comer tudo! Preparada? Um, dois, três... Um, dois, três... Já! Legal! Estou sempre querendo um desses! Saúde! É uma competição? Estamos perdendo um tempo precioso! Já! 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 Eu nem comecei ainda! Isso não foi nada bom! Vou abrir do meu próprio jeito! Vamos lá! Isso tem que funcionar! Abre-te, Sésamo! Um pouco mais bagunçado do que eu esperava! Tenho que recuperar o tempo perdido! Você está quase acabando? É hora de sacar mais algumas armas! Mais canudo significa mais refrigerante! Cérebro congelando! Terminei! O quê? Ei! O que é justo é justo! Relaxa! Uau! Essa coisa deveria se mover? E se for um animal ou algo assim? É um grande ovo? Nunca vi algo assim! Legal! Olha todas essas camadas coloridas! Um deleite para os olhos! E para o nariz! Sem falar nas papilas gustativas! Prove! Ouviu isso? Vamos quebrá-lo! Uau! Tem muitos ovinhos dentro! Bom apetite! Que delícia! Você tem que provar isso! Ah, eu vou mesmo! Uau! Isso apareceu do nada! Eu vou abrir! Mas é só uma caixa! Então, boa sorte! Como isso é possível? Vamos jogar uma moeda? Quem vai ficar com o doce? E... Se isso parasse de girar? Ah, qual é? Só há uma maneira de resolver isso! Minha escolha! Aqui! Peraí! Ela ficou de pé! Bem, a solução é decidirmos entre nós! Ei, já sei! Vamos cortar ao meio! Eu não confio nos seus olhos! Vamos fazer com precisão! Sim, elevar ao quadrado... Mais um ângulo reto... É só cortar exatamente nessa linha! Acho que consigo fazer isso! Que bom que essa faca está afiada! É como se o doce fosse para dois! Eu fico com azul... E o vermelho é pra mim! Vamos ver! É ainda melhor do que eu esperava! Uou! Sobrecarga de doces! Nham! Quer trocar? Isso vai ser muito bom! Eu estou sentindo algo estranho! O que está acontecendo conosco? Uau! É incrível! Eu meio que gosto desse jeito! Sua vez, Wendy! Uau! São chips super picantes! Tenho certeza de que vou gostar disso! Hum! É bom demais! Eu sei como podem ficar ainda melhores! Nada como atacar uma pequena pilha! Enquanto você faz isso... Uau! Chips azuis! Estou curiosa para saber o gosto! Hum! Picante! Um cheiro de pimenta! Última! Atchim! Pimenta sempre me faz espirrar! O quê? Opa! Tô tendo uma cor aqui! Como é isso? Está melhor agora? Hum! É uma delícia! Vamos misturar um pouco as coisas! E se você diz... Unidunitê! Tudo bem! Enche seus olhos com isso! E pra mim? Uau! Esse é o melhor de todos os pratos! Perfeito pra comer com molho! Parece muito bom! Por que não animar isso um pouco? Vou pegar quatro de uma vez, baby! Sim! Hum! Tão cremoso e doce! Eu simplesmente não consigo parar de comer! Ah! Não aguento nem mais uma colherada! Você que sabe! Uma framboesa por dedo, por favor! Parece uma pequena mão alienígena! Quero obter o máximo possível! E eu ainda consigo comer uma por uma! Hum! Isso foi delicioso! Você ainda tem bastante! Mas e se juntássemos os dois? Não pode ficar ruim, né? Vamos testar isso aqui! Hum! Ficou tão gostoso! Wendy! Sua pele! Deve ser uma alergia ou algo assim! Eu não posso acreditar que você caiu nessa! É apenas iogurte! Espere! Posso começar? Obrigada! É o bolo mais lindo que eu já vi! Que cobertura fofa! Uau! Mirtilo! Nem sei se como! Mas estou feliz por poder provar! Eu não consigo mais me controlar! E isso é que eu chamo de uma rica colherada! Muito gostoso! Enquanto você está ocupada, eu vou me deliciar aqui! Isso com certeza não é um bolo! É pouco maior que a minha mão! Hum! Tem gostinho de morango! Você comeu aquele bolo todo, Liz? Acho que comi demais! Preciso de ajuda! Beba essa água! Alguém me disse que respirar dentro de um saco funciona! Vamos! Experimente! Melhorou? Sim! Oh, não! Já sei! Bu! Esqueça! Um, dois, três... Ai, eu desisto! Ela não vai comer isso! Eu odiaria que fosse desperdiçado! Um pouco de rosa pra mim! Hum! Assim fica muito mais bonito! Só se vive uma vez! Muito legal! Agora a primeira mordida! Cinco! Acho que realmente funcionou! Sério? Que bom que eu pude ajudar! Unidunitê! Unidunitê! Uhul! Ganhei! Aqui vou eu! Uau! Uma bebida amarela! Espera! Alguma coisa não está certa! Isso não é uma bebida! É uma goma! Ai, que legal! Posso provar? Por favor! Uau! Calma aí! Eu não experimentei ainda! Hum! Tão gelatinosa! Uau! O sabor é tão bom! Eu estou com inveja! Ainda está comendo isso? Está demorando tanto! Eu estou com tanta fome! Esse deve ser o pior dia de todos! Estou tão cansada! Estava tão bom! Aqui está! Ei! Está dormindo? Ela deve ter ficado sem energia! Talvez eu devesse tirar a tampa dela! Ela ganhou uma maquininha de doces! E eu não me importo se eu mexer nela! É tão bonitinha e pequenininha! Aposto que esse combustível doce vai deixá-la ligada e ativa! Uou! Me sinto muito melhor agora! Uhul! O combustível doce funcionou! Uau! Ela está realmente dando tudo de si! Ok! Bora começar! Pronta? Chupetas? É um pouquinho frustrante! Nem me diga! Dá para usar como anel! Adoro uma joia! Hum! E é gostosa! Já pensou se fosse uma aliança de casamento? Não acredito! Tem um véu! O que mais vai acontecer? Querida! Cheguei! Esse é o dia mais feliz da minha vida! Eu te amo! Que inveja! Também quero um casamento! Deu certo! Sou uma noiva espetacular! Uau! Quero passar o resto dos meus dias com você! Você é tão romântico! Estou tão feliz! Nem bem! Está falando sério? Vem cá! Ei! Esse homem é meu! Tira as mãos dele! Meninas! Posso ficar com as duas! Minha camisa! A mamãe vai ficar uma fera! Tudo culpa sua! Toma essas flores! Não! Ai! Chega! Vamos para um ponto final! Ele está bem? Acho melhor chamar uma ambulância! O que? O que aconteceu? Olá, meninas! Não! Ser solteira é uma maravilha! Pode ficar com isso! Foi bem interessante! Tô tão ansiosa! Ok! Fica calma! Hã? Balões? Por que não tô impressionada? Era um desafio de comida, não? Tá um pouco borrachudo! E o seu? Não é comida, sua bobinha! É mais difícil do que pensei! Tô ficando tonta! O quê? É isso? Pelo menos não tentei comer o meu! O que é? Ok! Ainda não entendi! Ah! O balão! Beleza! Tô me sentindo uma ilusionista! Abra cadabra! Uou! Mágica de verdade! E quem diria? Agora vou estourá-lo! Lá vou eu! Não acredito! É uma bola de gelatina! Olha! Quero uma! Eu vou encher o meu! Quase lá! Consegui! O que foi isso? Ah! Um chapéu! Fiquei bonitinha com ele! Bora lá, chapéu mágico! Uma banana? Não! Quem é esse? Eba! Finalmente! Tapem os ouvidos! Uou! Tem um monte! Adorei esse desafio! Hum! Eu gostei bom! Vou provar o meu! É maravilhoso! Eu poderia comer isso o dia todo! Olha! Tô nem aí! Agora começou a diversão! Tive uma ideia! Não! Não posso! Já sei! Vou colocar na minha boca! Hum! Delícia! Uh! Estranho! Impressionante! Que divertido! Que divertido! Minha vez! Uou! É o maior refrigerante que já vi! Hum! Vou precisar de um canudinho! Não! Não vai dar certo! Não! Aham! Não acredito! É disso que preciso! Viu só? Hum! Delicioso! Oh não! Para! Que nojo! Foi mal! Tina! O que teremos dessa vez? Espera aí! É uma gracinha! Acho que vou gostar! Uau! É muito, muito bom! Preciso de mais! Calma! Você vai passar mal! Ok! Vamos ver o que tem aqui! Um tubarão! Quem é o meu tubarãozinho? Você, claro! É divertido! Vou provar! Hum! Você está bem? Ufa! Vou explodir! Desculpa! Eu disse para comer devagar! Hum! Tive uma ideia! Peguei! Super prático! Ei! Isso me pertence! O que é? Você emagreceu? Ah! Não! Toma isso! Que coisa medonha! Te peguei! Você é muito má! Juntas? Sim! Agora sim! Comida! É super comprida! Não acaba nunca! Pelo menos a Tina está feliz! Mas é doce! Acho melhor provar! Hum! É ok! Tá ficando chato! Tá ficando chato! Oh! Já sei! Ei! Fala! Olha o que eu tenho! Uma ampulheta? Bom pra você! Podemos apostar corrida! Vamos comer as cordas de bala, mas sem as mãos! Entendeu? Certo! Entendi! Pronta? Já! Preciso ganhar! Vamos lá! O tempo está passando! Quase lá! Fala sério! Consegui! Ganhei! Oh! Não! Você roubou! Não! Sou boa mesmo! Hum! Um troféu? Pra mim? Quanta generosidade! Não! Não! Eu gostaria de agradecer a minha mãe e ao meu pai! Ela é uma gracinha! Ah! Olá! Vou primeiro! Não vai não! Uh! Parece gostoso! Pode olhar o seu! Isso! Uau! Um bolo! Mal posso esperar pra provar! É maravilhoso! Vou provar o meu! Uh! Tão cremoso! Um granulado cai bem! Bonitinho! Hum! Agora ficou bom! É tão leve! Será que... Que tal um bafão novo? Sem esquecer dos granulados! Como estão? Linda, né? Ei! Olha pra mim! Comi tudo! Uau! Isso me deu uma ideia! Batom azul! Bora! Ficou bom? O gosto tá ótimo! Aham! Ficou diferente! Precisamos conversar sobre maquiagem! Você tá ridícula! Hum! Pedra, papel, tesoura! Pra ver quem abre primeiro! Ganhei! Ah! Tudo bem! Você primeiro! Uhul! Obrigada! Uma bebida super bacana! Coisa boa! Porque eu tô com sede! Ah! Deliciosa! E mata a sede! Ah! Tive uma ótima ideia! Olha o que acontece com esse palito! Uau! Como você está fazendo isso? Fica só olhando! Quase pronto! Tcharam! Eu transformei em um pirulito! Isso é incrível! Você faz mágica! Ei! Você devia abrir o seu agora! Ah! Sim! Você tem razão! Ah! Não! Cuidado! Isso vai explodir! Ah! Estamos caindo! Não parece que explodiu! Você acha? Embora ainda pareça assustador! Assustador! Acho que é melhor eu puxar o pino! Uhul! Uhul! Não explodiu! Agora dá pra borrifar! Hum! É bom! Bom pra você, eu acho! Agora, onde foi parar meu pirulito? Não! Está totalmente arruinado! Que chatice! Ah! Mas eu ainda tenho minha bebida! Posso pressionar o botão? Por favor! Ah! Claro! Como quiser! Tome isso! Uou! Sou como um mágico ou algo assim! O quê? O que é isso? Você é um mágico e me dá apenas uma balinha? Hum! Acho que sei como resolver isso! É hora da ciência, baby! Ah! Isso é seguro? Ah! Claro! Por que não? Preciso de algumas gotas desse produto! Ufa! Ainda está estável! Uau! Você parece uma cientista maluca! Quanta gentileza! Vou encher essa seringa com o líquido! Isso deve ser suficiente! Afaste-se! Isso pode ficar estranho! Só preciso de uma gota! Uou! Está funcionando! Sou um gênio! Veja o tamanho! Ficou enorme! O quê? A vida pode ser tão cruel! Vou me deleitar aqui! Tudo bem se você sentir inveja! Sem chance! Hum! É tão doce! Sério! Você precisa experimentar! É isso aí! Passa tudo pra cá! Quero aumentar o tamanho dos meus doces! Qual a quantidade que devo usar? O que isso importa? Vou de olho mesmo! Sim! Parece certo! Lembre-se! Não exagere! Pensando bem... Eu poderia fazer o maior doce de todos os tempos! Uou! É glorioso! Acho que estou apaixonado! Você é meu! Uou! Isso seria fantástico! Ah, sim! Me dê esse doce gigante! Jared! Eu não faria isso se fosse você! Sabia que você diria isso! Nada pode me impedir! Veja! Eu consegui! Uou! Dê uma olhada, Madison! Você não é o único gênio por aqui! O quê? Foi você que fez? Ah, isso não é justo! Mal posso esperar pra provar! Hum! O sabor não é bem este! Espere! Tem alguma coisa aqui! Não! Não pode ser! Eu... Eu não entendo! Como isso aconteceu? A ciência me decepcionou de novo! Agora estou me sentindo mal! Jared! Vou dividir o meu doce com você! É mesmo? Está falando sério? Espero que goste! Mas da próxima vez, deixe os experimentos comigo! Uou! Dê uma olhada nisso! Exatamente o que eu preciso! Nham-nham! Uou! São balões! Eu sabia! Vamos estourar pra ver se tem algo dentro! Uh! Boa ideia! Já terminou? Me sinto tão viva! Espere! Isso é dinheiro? Impossível! Ok! É sua vez! Mas qual deles eu devo estourar? Este aqui! Estou com um bom pressentimento! Ui! Que cara durão, hein? Toma! Isso! Ah! Parece que você está tendo dificuldades! Sou tão fraco! Mas não vou desistir! Eu poderia emprestar um grampo de cabelo! Volto em um minuto! Isso é um assalto! Passa a laranja pra cá! Mano! Vou mostrar quem manda aqui! Com uma laranja? Confie em mim! É o estourador de balões da natureza! Obrigada! Está na hora! Espremo o suco da laranja no balão! Espero que funcione! Uou! Que tipo de feitiçaria é essa? Jared! Veja! Eca! Isso é um inseto? Preciso ver mais de perto! Sim! É um inseto! Ah! Mãe! Socorro! Está tudo bem! Ele não pode me machucar agora! É a sua vez! Fico imaginando o que será agora! O que é? Eca! Um globo ocular! Que nojo! Espere! Não acho que seja de verdade! É um doce! Tem certeza? Sim! Com certeza é um doce! E é uma delícia! Uau! Você tirou a sorte grande! É a minha vez! Estou de olho nesse balão! Você vai explodir! Uou! Hã? Não tem nada aqui! Fui enganado! Haha! Melhor sorte na próxima! Não seja malvada! Hã? Estou tão bravo! Uh! Ganhei algo! E é adorável! Uau! É um pirulito! Vem com o papai! Ah! O que você está fazendo? Ah! Sou rosa! Lembra? Já chega! Quero falar com o gerente! Hum! Uh! Você teria adorado! Nunca fiquei tão chateado! Ainda falta um balão! Ah! Pra onde foi? Estou muito confusa! Jared? Você está bem? Me deixe em paz! Olá, gêmeo! Que coisa! Na verdade, estou me sentindo fabuloso! Você está arrasando! Uau! É a minha vez, amigo! Tudo bem! Continue! Uau! Isso é fantástico! Eu tenho chips! Ó! Vamos! O que está acontecendo aqui? Será que aborreci alguém? Madison ganhou muitos salgadinhos e eu só isso? Não parece correto! Alguém precisa me dar uma explicação! Uau! Estou no paraíso dos salgadinhos! E eu simplesmente adoro! E vou comer tudo sozinha! Uh! Isso é tudo que você tem? Preciso ser sorrateiro! Você sabe que eu estou te vendo, né? Você não pode me culpar por tentar! Vamos acabar logo com isso! Ah! São mini chips? Melhor do que nada! Ah! Acho que estou com um problema! Espere! Vou tentar de novo! Não, ainda não! Eu poderia ficar olhando isso o dia todo! Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Fique tranquilo! Tenho algo que pode ajudar! Você pode usar a minha pinça! Um presente? Pra mim? Aqui está! Uau! Não sei o que dizer! Funciona perfeitamente! Espero que todo esse esforço valha a pena! Hum! É uma delícia! Viu? Eu disse que funcionaria! Espere! Quero tentar algo! O que a Madison está fazendo? Estou fazendo chover chips! Uhul! Mais! Eu quero mais! Ela pirou? Acabou! Tanto faz! Ainda assim vou curtir! Entre na minha barriga! Acho que isso pode não dar certo! O quê? Você disse algo? Eu nunca me cansaria disso! É difícil ficar olhando pra isso! Prefiro uma experiência gastronômica confortável! Hum! Meus cumprimentos ao chefe! Espere! Isso não é um chip! Uau! É um mini controle! Eu não preciso mais disso! Sério? Preciso ser cuidadoso! Ele é tão pequeno! Não quero que quebre! Vamos descobrir o que ele faz! Uau! Isso vai ser bom! Bip! O que? O que está acontecendo? Eu deveria saber! É você! Sim! Sou eu! E vingativo! Para! Acho que não vou parar! Bip! Não! Não faça isso! Chegou a hora do show! Não! Por quê, Jared? Por quê? Ha! Você faz muita bagunça pra comer! Me dê isso! Você sempre estraga a minha diversão! Uh! Shit! Estou bem hoje! Quer ver um truque de mágica? Vai te deixar de queixo caído! Veja! Isso é uma loucura! Sim! Bom trabalho! Agora você pode me deixar em paz? Oh! Não curtiu, hein? Ah! Esse chapéu é muito bonito! Veja o que tem dentro dele! É tão místico! Preciso parar com isso! Mas! O show de mágica! Comida é mais interessante! Chiclete! Que delícia! Não posso esperar pra provar! Eu também! Parece maravilhoso! Uh! Volta pra terra, Jared! Mas isso me deu uma ideia! Você precisa ver! Vou colocar tudo na minha boca! Será um recorde mundial! Ou algo assim! Esse é o último pedaço! Tcharam! O que você achou? Acho que tô me sentindo mal! Você é tão agradável! Pelo menos você está feliz! Preciso de novos amigos! Oh! Tentei fazer o melhor que pude! Tenho coisas mais importantes pra fazer! Preciso ligar pro Kevin! Peraí! Isso é uma espinha? Não! Que desastre! Ele não pode me ver assim! Por que isso tinha que acontecer comigo? Espere! Talvez eu possa resolver! Vale a pena tentar! Vou colocar o chiclete nessa tigela! Depois acrescento um pouco de refri! Já chega! Agora misturo tudo! Ahn... Madison? Bolha da bolha! Bolota! Essa é a resposta pra todos os meus problemas com espinhas! Em seguida, preciso do liquidificador! Despejo a mistura! E é chegada a hora do meu ingrediente especial! Esse vai transformar o líquido em gel! Coloco a tampa pra não fazer bagunça! Veja isso! Uau! Tô intrigado! Está pronto! Preciso colocar nesse molde especial! Quero o líquido todo! Espero até que firme! Não deve demorar muito! Não faço ideia do que tá acontecendo! Acho que é tempo suficiente! Vou retirar com cuidado! Uma máscara facial feita por mim! É tão relaxante! Boo! Eu sabia que isso ia acontecer! Vamos ver se funcionou! Meu rosto tá brilhando! E a espinha se foi! Bem, isso vai assombrar meus sonhos! Como estão? Você está linda! Você acha mesmo? Sim! Então, o que você vai fazer mais tarde? Qual é a sua comida favorita? Deixe sua opinião nos comentários abaixo! Compartilhe esse vídeo com seus amigos! E não deixe de se inscrever no nosso canal para mais vídeos saborosos como este!